A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, 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 yeah Eえ, ah, yeah Oh, cái que eu queria você saber I'm Rescue Ray the man in the mirror Oh, oh, oh I'm asking him to change his ways Oh, oh, oh No message Could I be an ignorant If you wanna make the world A better place Take a look at yourself And make a Devere ti a assim Abandonado Nesse timbre pardacento Desse teu jeito fechado De quem moi um sentimento Você vê, man made the call to take us over the road And man made the train to carry our heavy, heavy, heavy load And my love set me free, let me out this misery Show me the way, give my life again You can handle me, say I'm my love Can't you see, baby, you gotta set me free As votações estão muito venidas Os portugueses estão divididos Esta noite decide-se quem estará presente no grande duelo final Na próxima sexta-feira, dia 31, em Aldefeira O seu voto é mais importante do que nunca Você pode fazer toda a diferença A eleição do próximo ídolo de Portugal Está próxima, muito próxima da sua conclusão Só faltou quase e de certeza que não vai querer dizer O meu favorito quase ganhou Não se arrependa por não ter votado Participe porque a escolha é sua Aproveite este breve intervalo Para fazer ginástica com os polegares Até já Até já Quem vai disputar a grande final do Ídolos Dia 31 de dezembro, em Aldefeira Carolina Deslandes Martim Vicente Ou Sandra Pereira A decisão é sua Para levar Carolina à final 760-3509 Se prefere o Martim 760-3212 Se a Sandra é a sua eleita 760-3506 Se o que não se arrepende 860-3212 Se a Sandra é a sua eleita 760-3212 Se a Sandra é a sua eleita 960-3212 Se a Sandra é a sua eleita 860-3212 Oh, every time I close my eyes I see my name in shining lights A different city every night Oh, I swear The world better prepare When I'm a billionaire I can't have a show like Oprah I will be the awesome Everyday Christmas I'll probably pull Angelina and Brad Pitt And adopt a bunch of babies And ain't ever have shit I wear a new Mercedes Like here, lady, have these And last but not least When somebody's their last wish Been a couple months that I've been single So you can draw me to every close Minus the hope Oh, I get it I'm probably busy when When you're treated, hit it And damn sure I do a lot More than them and did it Yeah, can't forget it But I'm stupid Everywhere I go I have my own deep news Oh, every time I close my eyes What you see, what you see What you see, what you see I see my name in shining lights Yeah, different city every night Oh, I swear The world better prepare When I'm a billionaire Oh, oh When I'm a billionaire Oh, oh I've been playing basketball I've been playing basketball with the president Dunking on his delegates And I complimenting on his political etiquette Just a couple million in the air That's for the echo Bigger, bigger, five, 50, 10 And that'll be separated Yeah, I'll be in a whole new tax bracket We in recession But just let me take a crack at it I'll probably take whatever's left And just split it up So everybody that I like Can have a couple months Every time I close my eyes What you see, what you see I see my name in shining lights Oh, yeah, yeah A different city every night Oh, I, I swear The world better prepare When I'm a billionaire Oh, oh When I'm a billionaire Oh, oh When I'm a billionaire Oh, oh Oh, oh When I'm a billionaire Oh, oh Oh, oh When I'm a billionaire Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh When I'm a billionaire Oh, oh Oh, oh Isto é que foi o regresso com o valor acrescentado. O nosso trio de ricas vozes cantou Billionaire, de Bruno Mars e Travio McCoy. As linhas para eleger os dois grandes finalistas do ídolos continuam abertas, mas não será por muito tempo. É agora ou nunca. Leves o seu favorito até à final. Já está cansado de ligar com a mão direita, troca o telefone para a mão esquerda. O momento é decisivo. Dê ao seu ídolo uma passagem de ano inesquecível. Música 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 Música